O que é que tem que fazer isso aqui? Ah, tá. Já joguei. Eu joguei. Meu Deus. Agora que eu lembrei. Oi, Ed. Morre, louca ou fera? Não, nem vem. O que eu fará? Não. Nem vem me matar. Ela fica num zigue-zague. Eu sou boa num zigue-zague. Eu sou marinha. Ai, morre. Nem foi o bicho que matei, sabe ler, não? Talvez você é alguém. Caraca, velho. Eu sou muito ruim nesse jogo. Essa partida vai demorar demais, meu Deus. Perdi minhas habilidades, porra. Minhas habilidades? Eu não sabia escrever mais minhas habilidades. Eu sabia. Eu sabia jogar essa porra. Eu já até ganhei, já. Uma vez. Eu ganhei. Ué, eu tô pensando no chamado. É o chamado, eu acho. É o chamado. Opa. Eu acho que não tem como jogar e olhar ao mesmo tempo que vem aqui. Ai, gente. Porra, me engança. O celular tá quebrado. Eita. Eita. Ed, down. Vou subir aqui em cima e matar eles. Ai. Ed! Nossa, velho, que cuzão. Vou te matar depois. Depois eu que sou cuzona, né, seu gay. Você é cuzona, você é cuzona dupla. Não, você quer. Eu não sou. Para, Ed. Eu tenho que ganhar, velho. Eu tenho que ganhar. Foda-se. Eu preciso matar seu gay. Caralho, eu tô longe mais. Se você entrar na frente, eu não fico te focando. Ele é seu. Você tá feliz aí? Não foi você que me matou? Foi. Olha lá. Ed foi morto por... Giovana Bacocca. Ai, eu morri. Giovana Bacocca. Seguei. Eu não acho ninguém pra matar, meu Deus. Se você me achar, nem pense. Se eu for gay. Ainda bem que eu não fui você. Eu sou Ed. Pode matar sim. Nossa, o cara já tá com 24 kills. Meu Deus, não é hack não. Esse é o capeta. Não é? Meu Deus, eu não tenho nenhum jeito de me fazer isso tudo. Se marca o ZRR, aí fica usando o hack. Esse hacker. Hacker safado. Vou te denunciar, fera. Vou te denunciar, fera. Hacker safrado. Eu vou jogar uma paçoca de merda. Idiota. Ai. Eu sou muito doente dessa porra. Não consigo matar mais ninguém, meu Deus. Eu sei o que você consegue. Você fica toda mogolona na minha frente. Já disse, eu não mato amigos. Vai roubar só aqui o da sua mãe, velho. Vai roubar só aqui o da sua mãe. Eu te salvei, seu gay. É, mas se eu vou, vai roubar a minha aqui. Não dava dano pra atirar. Olha aí que hacker, velho. Olha aí que hacker, velho. Se é o quem? 17x30, meu Deus. Ela tá com uma skin de garota. E aí, skin de garota? Skin de garota. Não, é skin de garota. Tô mentindo. Vamos de novo pro Minecraft. Vou botar aquele hack, velho. É o segundo lá do rank.